O que é o Mancini? O Vitorino fala também, aí o Fábio, capitão da equipe do Cruzeiro, já está preocupado ali com a barreira, torcida do Atlético sem entusiasma, segue o Vitorino gastando o Portunhol com o árbitro Paulo César de Oliveira. Início do jogo, 4 minutos. O Atlético manda para a área os dois zagueiros altos que tem, Hever e Leonardo Silva, ambos com 1,92. Eles estavam conversando entre eles. O que vai para a cobrança é o Mancini. Vai para a cobrança da falta o Atlético. E o Gil e o Hever estão trocando ali tapas, empurrões, tudo ali Rogério. E está valendo tudo, continua. Vai de olho o árbitro Paulo César de Oliveira, Mancini vai para a cobrança. Expectativa batida para o gol! Gol! Mancini! Mancini! Mancini do Atlético! Aos 4 minutos do primeiro tempo! O bate é o direito do Mancini. O fagamento se mexeu e a bala balançou a rede. Todo mundo esperando o cruzamento para o Hever, para o Leonardo Silva. E o Mancini meteu direto para o gol com pouquíssimo ângulo. Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. E vai pelo meio. Avança o argentino. Fez boa jogada, rolou na frente. O Alisson bateu! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 26 minutos, uma arrancada do Montijo. Foi na diagonal, deixando todo mundo para trás. Achou o Alisson que pegou de primeira. É a finalização, é o ponto alto do Alisson. Manda a bola no canto e deixa tudo igual. Um para o Atlético, um para o Cruzeiro em Sete Lagoas. Aí chega o Gil para brigar pela bola. Disputou com o Giovanni Augusto, que ganhou na base da raça. O Atlético chega com muita gente, hein? Magno Alves, Patrick, está livre. Perdoa, o pé direito. Gol! Gol! Patrick! Do Atlético! Aos 36 minutos, Patrick, que parte da torcida, estava vaiando, estava criticando. Recebeu livre na área, bateu o rasteiro. Fábio não conseguiu pegar. Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro. Gol do Patrick, que sai comemorando. Deu um abraço no Giovanni, o goleiro reserva. Olha só, na super câmera lenta, a vibração, a comemoração do Patrick. O desabastro do Patrick. Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro. Dois para o Atlético, um para o Atlético, um para o Atlético, um para o Atlético.